É o líder do campeonato tentando se consolidar, tentando assegurar, carimbar a sua vaga na Copa dos Campeões. Vitória voltou no segundo tempo com a mesma disposição que começou o primeiro. Vamos ver se ele dá continuidade ao jogo nesse sentido. O Abisson Luiz, recebe bem aberto pela direita. Toca com o Maurício. Aí o Ramalho. Abre para receber, Aristissabão. Boa bola para o Ramalho. Pode bater. Na rede. Gol do Vitória. Ramalho número 5. Uma linda tabelinha com o Aristissabão. O Aristissabão entregou de bandeja para o frente de zaga. Que meteu um balaço para o gol do Carlão. Abrindo o marcador aos 6 minutos do segundo tempo. Ramalho número 5. Sem piedade do goleiro Carlão. Faz um para o Vitória. Zero para o ABC. É uma tabela que ele já vem tentando há muito tempo. Desde o primeiro tempo. É jogada de quem tem visão de lance do jogo, né? Vai sair o Robson? Não, vai sair o André, camisa 11. Para a entrada do Samir, camisa 17. Um ou outro, né? Porque os dois estão ligeiramente apagados no jogo. Aí a primeira modificação do técnico Arthurzinho. Vai sair o André. Para a entrada do Samir. Maurício. Ganhou confiança. Penetração do Maurício. Aí o Maurício foi ao chão. É pênalti. Pênalti em favor do Vitória. E o cartão amarelo para o Vladimir. O Maurício foi com ímpeto. Foi com tudo. Olha só. Entrou. Driblou o Vladimir. O Vladimir deixou o pé. Maurício caiu. Veja só. Travou ali o pé esquerdo do Maurício. E o árbitro pernambucano, o Antônio André. Não teve dúvidas. Marcou o pênalti. Aí a chance que o Aristissabal tem de passar na frente. Tanto do Sérgio Alves quanto do Cristiano. Mas será que é ele que vai bater? No domingo passado contra o CRB. Ele fez um gol, mas também perdeu um pênalti. Pelo jeito é ele mesmo. É. Ele ajeitou. Deu toda a pinta de que vai bater o pênalti. E agora o Samir entra com a camisa 17 em lugar do André. Número 11. Aí o André saindo de campo. 16 minutos, segundo tempo. Pode pintar o segundo gol rubro negro aqui em Natal. Aristissabal de um lado, Carlão do outro. Autorizada a cobrança. Partiu o colombiano. A bola bate na trave. Explode na trave. É, realmente não tá com sorte o Aristissabal. Segundo pênalti em dois jogos consecutivos que ele perde, né? Que coisa, que coisa. Olha o ABC, vem pra cima. Dá na rede. Gol do ABC. O chute foi do camisa 11. O Moreno, o Fábio Lopes, desviou no meio do caminho. Empata o jogo, o time Potiguar. Fábio Lopes, no meio do caminho, tirou completamente o Jean da jogada. Depois de perder o pênalti, o ABC na mesma jogada conseguiu o contra-ataque rápido. Um chute de longe do Moreno. E o Fábio Lopes, tirou completamente de ação o goleiro Jean. Empata o ABC aos 16 minutos. Segundo tempo, Fábio Lopes, número 9. Um para o ABC, um para o Vitória. Fábio Lopes, número 9. Fábio Lopes, número 9. E o Fábio Lopes, número 9.